Salve, salve galera, trouxe vocês mais um vídeo de mais 5 monstros aqui no canal do Belpino E no vídeo de hoje galera, vamos ver se a gente consegue fazer novos monstros aqui, tá bom? Lembrando que eu tenho alguma coisa pra fazer na ilha do Ateli Etero Na ilha Etero, acho que se eu não me engano eu posso já mandar a minha abelha besteira lá pra ilha Etero Então vamos ver o que a gente consegue fazer hoje, beleza? Lembrando, se vocês não fazem isso aqui no canal, já se inscreve Deixa aquele likezão pro Belpino fortalecer os vídeos aí, beleza? Então bora, bora, só vamos naquele pixel, já vamos coletar aqui de boa Já vamos mandar um salve aqui né galera, aproveitar aqui ó BPN Bruna HS, já vamos mandar um salve pessoal aqui tá galera New Players da Vida, salve, New Players da Vida, salve O Dante, Dante Man, salve, deixa eu coletar essa comida aqui Cara, eu queria mais comida mano, só fiz uma comida só New Players da Vida, salve O João Fernandes, salve O Strawberry TV, salve Segunda conta German, salve, 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 German Segunda conta do German E DK18, obrigado a todos aí, tamo junto meu parceiro Vamos girar aqui, vamos ver se eu consigo ganhar pelo menos no baúzinho aqui né? Faz 200 anos que eu não ganho Cara, podia ganhar hoje né meu parceiro Nossa, quase mano, 3 relíquias cara Caraca meu, eu queria tanto Eu tô precisando comprar uma lavareda pra mim fazer o Glu-Glu-Bassa Eu vi galera, que teve muita gente que conseguiu o Glu-Glu-Bassa Parabéns aí, tá bom? Pra quem conseguiu o Glu-Glu-Bassa Cara, não vou nem tentar fazer alguma coisa aqui Senão eu posso conseguir depois Abaixar as minhas chances de conseguir alguma coisa Eu já vou pular lá pra ilha de terra, tá galera? Depois de qualquer coisa eu só passo ali e pego a... Eu pego a... Os diamantes se precisar Eu acho que vai precisar né, pra mim tentar fazer algumas vezes mais Mas enfim galera, se você não for inscrito no canal Já se inscreve, deixa o like aqui, beleza? Deixa nos comentários galera Qual o nível que você tá no MySingMonsters? Eu quero saber Eu tenho muita curiosidade Qual o nível que você tá no MySingMonsters? Eu tô no 26, e vocês? Ó, Flamengo... Gamer Flamengo Gamer Oficial, salve É, deixa eu ver quem mais PG, Visita Minha Ilha, salve Sabuguinhos, salve New Players da Vida, salve Rei dos Monstros, salve Deixa eu ver o que é massa New Players da Vida, salve New Players da Vida, salve T-Rex, salve O José Artur Kauai, salve João Lucas Matos... Espera aí João Lucas Matos Farias Lopes Salve João Lucas Matos Farias Lopes Da hora, mano Bom, o Pei aqui Ihééééé Tá, vamos ver quantos que eu preciso aqui Ah, só precisa tomar o Padre? Tome, tome Já vamos lá pra Ilha 15 Vamos lá pro Ateliê A Ilha Tera, meu parceiro Abelha Besteirinha Você vai lá pra... Ah, já tem um ovo lá Tá, primeiro então vamos ver o que a gente consegue fazer lá Abelha Besteirinha, você vai lá pra ilha do Ilha Etérea, né Calma, deixa eu, galera, deixa eu coletar Ó, eu vou passar nessas ilhas aqui Pra eu poder coletar esses diamantes, tá, galera Porque, cara, eu tenho que fazer Eu preciso fazer um monstro hoje, galera Já faz alguns dias que eu não tô conseguindo fazer monstros Então já sabe, né, meu parceiro Fortalece no Likeson Eu não vou mandar salve, né, galera Mas obrigado a todos aí Que, na verdade eu vou mandar salve Mas não vou acender a tocha agora Porque eu não vou usar essas ilhas por enquanto, tá, galera Mas obrigado a todos Que sempre acendem minhas tochas, cara Vocês são demais E lembrando, se você quiser me adicionar como amigo O meu código vai tá fixado aqui no comentário, tá, galera Pra quem quiser, ó Obrigado a todos aí, ó Que estão acendendo minhas tochas, tá, galera Pro vídeo não ficar muito grande Se você quiser me adicionar como amigo O meu código é esse aqui, tá bom, ó Ó, 105-445-4145-NF Tá aqui em cima aqui, ó, tá bom Eu vou deixar no comentário fixado Se você quiser me adicionar É só você me adicionar aí, tá bom Então bora, bora, só Vamos, o que que é isso aqui? Ah, é por coisa, né Ó, muita gente, muita gente, cara Acendem minhas tochas, cara Obrigado, vocês são demais, cara Sem vocês eu não sei nem o que que eu seria aqui, né, mano Não, sem vocês eu não seria ninguém No Mais Segui Monstres, mano Eu agradeço a todos Que sempre acendem minhas tochas Me desejam sorte Cara, eu vi que teve muita gente Que conseguiu gluglobaça Eu vi que teve gente que conseguiu Alguma coisa rara, cara Eu não sei qual que é Eu acho que gluglobaça raro Eu não lembro, cara Mas eu fico feliz, galera Eu comento aí Eu respondo vocês aí Eu tô sempre olhando aí, galera Que vocês Estão ganhando as coisas E eu fico feliz mesmo Tá, primeiro Vamos aqui na ilha Ateliê Etero Bora, bora, galera Pra fortalecer aqui A ilha Ateliê do Etero Cara, o que que eu tô tentando fazer aqui? Eu não lembro, cara Eu acho que eu tô tentando O PAK, se eu não me engano, né, mano Mas vamos tentar fazer alguma coisa Ah, eu não tenho Os Mavs, né Se eu não me engano, né O que que eu preciso aqui? O que que eu tenho aqui? Falar a verdade pra você Eu nem sei o que que eu tenho aqui Deixa eu ver Ó, o que que eu tenho aqui? Ó, eu tenho Fantominho e Geode Tá Deixa eu ver o que que eu consigo fazer aqui Fantominho e Geode Tomara que eu consiga fazer alguma coisa Vamos ver Fantominho e Geode Deixa eu ver o que que dá pra mim fazer aqui Colocar mais um, ó Fantominho e Geode Não, aqui, ó Cadê? Fantominho e Geode Ixi, de dois elementos Só tem dois, ó Não tem nenhum com Fantominho Tem Geode, Cerebróder E Abelha Besteira Geode, Cerebróder E Abelha Besteira Que é o Zanga Burrinho Geode, Cerebróder Abelha Besteira Aí tem o Exército Que é Vampiro Ranzinza Geode, Abelha Besteira Cara, eu tenho que fazer Vampiro Ranzinza e Geode Tá, deixa eu só ver Se eu consigo fazer alguma coisa aqui, galera Deixa eu só ver aqui Na moral, ó Esse aqui Ah, Fantominho, cara Eu não preciso de Fantominho Eu preciso de Ah, esse aqui Vai, médio Vai Vamos ver quanto tempo Vai, vou acelerar Vou acelerar, galera Vou acelerar Vou colocar aqui E, ó Eu tenho Vampiro Ranzinza E Geode Deixa eu ver o que que eu preciso agora Vampiro Ranzinza e Geode Deixa eu ver o que que dá pra mim fazer aqui Vampiro Ranzinza e Geode Deixa eu ver Abelha Besteira Vampiro Ranzinza, Geode Abelha Besteira Vamos ver o que que dá pra fazer Vampiro Ranzinza Pera aí, galera Que eu tô perdido Vampiro Ranzinza Vampiro Ranzinza Geode Abelha Besteira Tá, vamos ver Vampiro Ranzinza, Geode E Abelha Besteira Exército Bora, bora de exército Então, né, meu parceiro Bora, bora, galera Se a gente conseguir Vai ser muito GG, mano Tá, vamos acelerar mais um aqui, ó Aqui, ó Abelha Besteira Mede também 10 pra acelerar Tá, cara Vamos ver, galera Vou com tudo, galera Vou com tudo Zerei o diamante Zerei Zerei Daquele jeito Mas a gente vai tentar Eu acho, galera Eu acho que não vai dar pra gente fazer Porque vai pedir pra gente Upar o sintetizador Vai falar que o sintetizador Vai bugar, não sei o que lá Aí foi de F Foi de F Mas vamos ver, galera Tomara, tomara Tomara, tomara Tá, beleza Vai, ó Ó Vampiro Ranzinza Geode E Abelha Besteira, vai Olha lá, olha lá Tá vendo? É isso que eu não entendo Esse mebre irá Destabilizar o melhor O seu sintetizador Não, ó O louco, meu parceiro Não vai dar, galera Vamos de F Vamos ter que juntar mais Até a gente poder É... Upar o sintetizador aqui, cara Caraca, velho Aí foi de osso, hein Porque não tem como fazer outro, galera Os que dá pra mim fazer aqui É esses daqui, ó Esse aqui não dá pra mim fazer Porque eu preciso do Serebrother Eu sou dela O Zanga Burrinho Eu preciso do Serebrother E esses outros aqui Piorou, né, mano? Se o sintetizador não tá indo com três Imagina mãos de quatro Mas, enfim Vamos deixar por enquanto aqui, galera É, mano É, infelizmente, galera Gastei meus diamantes aqui pra Bem dizer pra nada, né, meu parceiro? Mas fazer o que, né, mano? Acontece, né, galera? Eu imaginei que poderia acontecer Só que esqueci, mano Lembrei agora Aí eu não precisava nem upar Meus mebs, cara Mas tá bom fazer o que, galera? A gente tem que aprender, né, meu parceiro? Tá Ó, salve, salve pro PP YouTube Salve, salve pro Wallace Salve, salve pro Feliz Salve, salve pro New Players da Vida Salve pro Thiago Salve pra quem mais? New Players da Vida Salve pro Henry New Players, bro Salve pro Wellington Salve pro YHJFY Salve pro Joãozinho 206 Obrigado Cara, falaram pra mim Parece que, se não me engano Foi a Z Falou pra mim poder tirar Esses obstáculos aqui, mano Mas enfim, sei lá Vamos ver o que a gente faz Tá, vamos ver aqui Opa, upar esse castelo aqui Como é que não é que vai upar? Eu preciso upar esse castelo Não vou upar por enquanto não, galera Porque tem muito monstro aqui Senão eu vou gastar os caqueteros Não vou conseguir lá Fazer o que eu quero lá na outra ilha Do Ateliê Etero Mas por enquanto vamos fazer aqui Tá, esse céu agora Não tem como a gente acelerar Então vamos deixar aqui por enquanto O que a gente tá tentando fazer aqui? Alguma coisa Se eu não me engano É o Nebulozinho Tá, lembrando que tem que ser Acima de 10 horas, galera 3, 2, 1 Vem Nebulozinho Vem novo monstro Na Ilha Etero Pro Belpino Acima de 10 horas Vem novo Nebulozinho Vem novo monstro Hum, vem Tá vendo? Poder acelerar aqui, ó Deu ruim, deu ruim, deu ruim Cara, o que eu posso fazer aqui agora, galera? Pra dar aquele miguezinho Que o vídeo não foi de F Cara, vamos fazer o seguinte Vamos coletar esse aqui, galera E sabe o que eu tô tentando fazer? Ah, mano Não é que eu tô tentando fazer Mas eu vou tentar fazer um fantominho, galera Na moral, mano Pro vídeo need F, galera Na moral Vocês me perdoam, galera? Ah, mano Não consegui fazer nada, galera Tá, vamos ver o que a gente fez aqui Tambor tronco Cara, eu vou nem mexer por enquanto Que eu não sei o que eu tô fazendo aqui Senão eu só vou fazer cagada, galera Senão eu vou fazer coisa aqui Que eu não vou entender nada Depois eu vou perder E tigra gatica Santuário mágico Vamos ver o que a gente consegue fazer um santuário mágico Deixa eu ver aqui, cara Eu tô tentando muito fazer o Meu monstro preferido Que é o Encantamorfo Salve pro New Players da Vida Salve pro Magma Salve pro New Players da Vida Salve pro VN Davi Salve pra o New Player Salve para Não deu para o nome, desculpa New Players Acho que era New Players também, né? Salve pro Nathan Salve pro Secret Code 23 Salve pro Hamster 104 00 E é isso aí Vamos para aqui o castelo Beleza Obrigado a todos que estão Acendendo as minhas tochas Tá, vamos colocar aqui um felino sudo Como quem não quer nada Mas eu quero um felino sudo Vamos pôr ele aqui até o nível 4 Não, até o nível 4 não Vamos pôr ele até onde der, né? Tá até o 8 Não, não deu Deixa eu só ver, galera O que a gente faz com o felino sudo Se eu não me engano Se eu não me engano Acho que é o felino sudo Mas Dejavu Dej Dej Dejageno Acho que é isso aqui Mas não é não Deixa eu só ver Calma aí Ó É Seria Brother Osso e Luz Seria Brother Osso Deixa eu ver aqui Seria Brother Osso Cadê o O Seria Brother Osso Falta Luz Tá Seria Brother Osso Luz Vai ser o que? É G-Day Ah, tá Seria Brother Osso e Luz Então vai dar G-Day 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 Tá Mas cadê o Luz aqui? Não tem Luz, meu parceiro Aí complicou, né, meu parceiro Não tem Luz, galera Só tem Strácula Que é Osso Bom Não vou nem mexer aqui por enquanto Vou ter que mandar um Osso aqui depois Cara, vamos tentar finalizar o vídeo aqui, galera Com Sei lá, mano Eu vou tentar alguma coisa, galera Vou tentar alguma coisa aqui Pro vídeo não ficar de F, meu parceiro Mas, enfim Deixa o like, galera Fortalece, beleza? Vamos ver o que a gente consegue aqui, cara Tá, vamos tentar um Fantominha aqui, galera Só pra ver O que que dá Deixa eu ver o que que eu tenho aqui Colete três diamantes Pra fazer um Filho Noçudo Muito bom, muito bom Tá, beleza Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Bora, bora, mano Vai, Fantominha Vai, vai, Fantominha Vai Molequente Mais Mais o T-Rox Vai Lembrando que tem que ser acima de um dia Beleza, Fantominha 3, 2, 1 Vem, Fantominha O novo monstro para o Belpino Vem, vem acima de um dia Hum, não veio, não veio, não veio Cara Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera Porque eu sinto que eu não tô com sorte, cara Deixa eu só ver quantas likes tem nessa ilha nossa, galera Pra gente finalizar o vídeo, beleza? Vamos ver Você já deixou o like na minha ilha? Deixa o likezinho aí, galera Vamos ver quantos likes eu tô Como é que tá a minha ilha aqui, meu parceiro? Curiosidade do Belpino, vai Vamos ver aqui Informações Likezinho Tamo, hein? Rank de ilha Mil Tamo no mil Tá bom Tavam em 500, mas tá bom 1844 Galera, então esse foi o vídeo, galera Não conseguimos muita coisa hoje Na verdade não conseguimos nada Mas enfim Amanhã eu vou voltar com mais novidades pra vocês aí, beleza? Se você gostou já deixa o like Se inscreve no canal É nóis Tamo junto Até a próxima Valeu!